Música Galera, mais uma vez aqui nas missões finais do Peru São muitos números Essa é a última missão dos perus E o Doc está pedindo para a gente abater 4 perus machos Daqueles ali A pelo menos, a menos de 13 metros Até 13 metros, entendeu? De distância Só que o bicho está indo embora Lembrando para vocês As missões do Peru precisam de um pouco de atenção E o uso de equipamento às vezes ajuda Eu estou usando o Tristand aqui mais uma vez Usei o redutor de cheiro Quando eles chamaram E olha ali Veio uma fêmea e eu flechei 13 metros de distância É isso que ele está pedindo Só que a fêmea não serve Tem que ser o macho e tem que ser com a pistolinha 22 A outra fêmea vindo Como vocês sabem Sempre que você quer um animal O outro vem Te encher o saco Então eu trouxe o arco E olha o bando delas ali Tem um peru macho lá também Então calma aí Nem tudo está perdido Aquele cara tem que chegar Olha o bando rapaz A 13 metros A gente pode abater um Os outros podem ir embora Mas precisamos abater um Olha o tamanho daquele peru De todos esses aqui galera A ideia é pegar um macho a 13 metros Então deixa ele vir Não está bom ainda Está 16 Mas bonito Olha o tamanho da barba daquele peru Anda o filho da égua Ele tem que chegar a 13 14 Que é o seguinte Agora a gente vai abater O Doc está pedindo 4 bichos desses Então a gente vai fazer um por vez Elite os outros fugiram E tal vai fugir galera Não se preocupem A gente precisa abater 4 Então vamos abater um de cada vez E já era Lembrando para o pessoal Tem mais missões aqui no pacote Das missões Você pode acessar a seção Ali das Das missões Tem missão do Bucadibishi A gente está fazendo mais E caso seja primeiro acesso Pode se inscrever também No link aqui na descrição Do vídeo Vocês clica ali e vão se filiando Vamos ver se o Doc aceita Um dos 4 Vamos ver Vamos ver 12 metros 9 quilos É um peru grande Pesado no caso Não tão pesado Porque eles chegam a 10 quilos Então 9 Ponto 9 Ponto 8 Aí é de boa para achar Aqui ó 1 de 4 Tá vendo Então fica aí galera Faltam só mais 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 3 Perus abatidos Que é 22 É isso Boa sorte para vocês Fui Ah Tem que caçar os outros né Quando chegar o outro Eu volto aqui Galera O peru Tá vindo Vínculo Cadê o bicho Cadê o bicho O Doc pede Nessa missão final Para a gente abater 4 perus 4 perus Machos A menos De 13 metros Ou até 13 metros né Eu montei O tristende Mais uma vez Chamei Aquele Sem vergonha Já abati Uma fêmea Tem um Calda branca Chamando Como não podia Ser diferente Mas A gente precisa Que ele chegue A 13 metros Ele tem que estar Ali naquela linha Ali ó Para a gente Poder abatê-lo Então Lá está o bicho Uma chamadinha De leve Para motivá-lo A vir 40 metros Vocês percebem Se fosse para flechar Já dava de flechar Mas não é Nessa situação Não Ele é bem pertinho É um peru grande Apesar de ter a barba Pequena É um peru grande Uma calda branca Mas vamos nos concentrar Tive de usar o redutor de cheiro E tal Aquele negócio todo E aqui é um momento Delicado Tá 29 metros Se você bagunçar Se você bagunçar muito O bicho Dá no pé Então venha Garoto Venha Eita Olha o companheiro Matheus Passando fogo Nos bicho Precisa que ele vem Até aqui Ó Um Inchester Chamando ali também Um abraço Para toda essa galera E tal O pessoal Que está participando Você que está aqui No canal Nos assistindo Aqui É muito bacana Essa parceria Vai Chega na sombra 15 14 Ali galera Ó Ela não Correu Lá vai Lá vai Eu já ia sentar O sarrafo Naquela Fêmea de calda branca Galera Esse é o peru De número 2 Tá Vamos lá 12.9 metros O doc Pediu até 13 metros Veja que é um peru Extremamente pesado Ó 9.5 kg Bora lá doc Aí 2 de 4 Tá vendo 13.5 metros Ou 44 Ponto Não sei o que Mais lá Enfim É essa distância Tá aí galera Não vou tirar foto Desse bicho Nele É pequeno Precisamos de mais 2 Doc Só mais 2 Aí a gente finaliza Essa missão Vamos atrás Desses bichos Galera Olha o peru De número 3 Ali Ó O bicho Tá vindo Chamou Chamei Ele tá dando Umas voltas Até que boa Aí tem que fazer Uma chamadinha E esperar E ele tá ali Ó Querem ir embora Pensando se vem Mas é isso É isso Paciência Que o bicho Chega O companheiro Buju Tá ali Sentando O sarrafo Nos bichos Nós estamos aqui Isso aí Ele falou Vai que vem Um não típico Aí pra fechar Com chave de ouro Eu só desejei Sorte Olha o bicho Lá Tem que ter Uma paciência Galera Não tem Outro jeito Olha lá O companheiro Buju É isso Aí O peru Já tá perto Meu Deus Sem vergonha Não quer vir Não Bem Garoto Olha lá 60 metros Tem que ser 13 metros Galera Ele tem que vir Aqui Nossa senhora É perto Que só que x Vamos lá Garotão Vamos lá Aqui a pouco Não sei dizer Como o bicho Fica batendo A água Bem Garotão São 4 perus Abatidos Com a pista 22 Até 13 metros E meio Daí Para menos É a última missão Galera A gente Fez as outras 10 Essa daqui Faremos também Mas é isso É um verdadeiro Teste de paciência Já usei O redutor De cheiro Já chamei Esperei Já tô Com 14 Abate Nessas enrolação Aqui já Mas ele chega Aqui Nem tem Barba O bicho Mas é pesado 7.4 A 10 30 metros Bora garoto Não seja Tímido E faz Animação Até umas horas Lá Bora Dê mais Uns 20 20 metros Aí Para frente Aí Olha o quanto Que ele fica Preencivo Chamou Eu chamei O jeito Ele vir Tá bem pertinho Se eu ficar fazendo Muito movimento Ele me vê Vamos lá Vamos lá Eis o desafio Galera É um teste De paciência Mas ele vem Mas ele vem E tá chegando Aos 25 Vai Sai Não para Não Tá chegando Aos 20 Bora Mais um pouco Aos 20 Méticos Não Não volta Não Vem aqui Sem vergonha Volta Ele tem Que voltar Aí Ele veio Até os 20 Ele tem Que vir Mais perto Vamos lá Não para Não Chegou Aos 20 Não para Não Aos 18 Aos 15 Aos 14 Calma aí Ali é capaz De não dar 13 metros Deve dar Agora Deu É Como pode Buf Aí Tem que Ter Paciência Mas Ele vem E é isso Galera Vocês viram O tempo Que demorou A mão de obra Ali Que ele vem E volta Não adianta Ficar Chamando Desesperado Tem que ser Com muita Calma Mas ele vem E aqui Está o bicho 13.4 metros Galera Se eu não Deixa ele Dar aquele Espaço Para frente Não ia servir É até 13.5 Está vendo Por muito pouco Se perca a calma E atira com ele Quando ele marcou 13 metros Ele já não dava É isso Só falta o último Vamos para o último Já Galera Galera O último Peru Da última Missão O Doc Disse lá Muitos Números Muita Perua Dá com pau Tem um macho Ali Tem outro Lá E Antoá Está sentando Sarrafo Ali Nos Peru Do outro Do lado Aí Acaba Levar a sério O Rick Está para outra Banda Dali Né Rick É Sim E ele Está 28 27 E vai Contando É o Seguinte Esse Peru Precisa Ser Abatido Bem Aqui Assim 12 M Tem Outro Sem Vergonha Vindo Daquela Banda Que Eu Chamei Opa Aqui Ele Já Dá 12 M E Me Deu Doze Doze Lá Vai Negada Tome Bala No Peru Tome Bala No Outro Também Cai Cai Não Caiu Com Primeiro Cai Segundo Dei Dois Tiros Sem Vergonha É É Baladar Com Pau E O Doc Diz Tu Mata Esses Bichos De Doze A Treze Metra E Meio No Máximo Seis Não Podia Passar Disso É Meio Difícil Estou Aqui Na Segunda Caçada No Mesmo Lugar Que Eu Larguei O Tristende Aqui E Ó Aqui Vamos Completar Deu Exatamente Oito Ponto Oito Métros Nove Ponto Dois Kilo Galera Que Suba Mensagem Ó Lá Ó Última Missão Completar De Trifave Seven É Um Negócio Assim Que O Doc Escreveu Ali Depois Vocês Dão Lida Lá Direito Mas É Isso Galera Valeu Rick Aí Pela Participação Aí No Finalzinho Valeu Antoa Pela Aquele Apoio De Sempre Aí A Todo Povo No Canal Então É Isso Galera Mais Completade Aí Entendeu E Essa Que Muita Gente Vai Gostar É Na Pistola O Bicho Tem Que Tá Até Treze Metas E Meio Entendeu Mas Nós Fomos Aí Demos Até Sorte Não Tava Fazendo Nada Vamos Matar Um Bocado Desses Perus E É Isso Galera Obrigado Comentários Etc Etc Tudo Embaixo Aqui No Víde Fiquem A Vontade Obrigado Pela Presença De E Boa Sorte Nas Suas Missões Fui